Laques de Platão Lesímaco, Melésias, Nícias, Laques, um filho de Lesímaco e um de Melésias, Sócrates. Lesímaco, Nícias e Laques, assististes à exibição desse homem que se bateu inteiramente armado. O motivo de eu e Melésias aqui presente vos termos pedido que venças a tal espetáculo, não vou-lo declaramos então. Agora, porém, vamos dizer-vos qual tenha sido, por estarmos certos de que podemos usar de franqueza convosco. Muita gente zomba dessas práticas, e quando alguém lhes pede a opinião, nunca dizem o que sentem, mas, procurando adivinhar o pensamento do interlocutor, falam sempre coisa diferente do que pensam. Como, porém, vós, temos na conta de bons juízes e de pessoas sinceras, chamamos-vos para nos aconselhar-de sobre o assunto que passamos a expor. Este longo preâmbulo servirá de introdução ao seguinte. Os rapazes aqui presentes são nossos filhos. Aquele é de Melésias e se chama Tucídides, como avô. O outro é meu, e recebeu também o nome do avô paterno. Chama-se Aristides. Ora, nós dois, decidimos cuidar com o maior carinho possível de sua educação, e em vez de procedermos como a maioria dos pais, que deixam os filhos viver como bem entendem, depois de atingirem a adolescência, resolvemos começar desde agora e fazer por eles o que estiver em nossas possibilidades. Como sabemos que também entendes filhos, imaginamos que, mais do que a ninguém, vos preocupa o problema da educação dos jovens, para que eles venham a aproveitar bastante. E se, por ventura, ainda não volvestes a atenção para esse assunto com a insistência que ele requer, damos-vos o conselho de não adiardes por mais tempo e vos convidamos a compartilhar nossos cuidados, com relação ao problema da educação dos filhos. Precisareis, ouvir, nícias e laques, os motivos dessa resolução, embora com o risco de nos tornarmos um tanto prolixos. Eu e o nosso milésias temos a mesa em comum, nossos filhos comem conosco. Como disse no começo, vamos usar de franqueza. Costumamos conversar com os rapazes a respeito dos grandes e numerosos feitos de nossos pais, assim na paz como na guerra, tanto na administração da cidade como quando se achavam à frente dos nossos aliados. Mas a respeito de nós mesmos, nenhum pode contar nada, o que nos faz sentirmos-nos diminuídos diante dos filhos e nos leva a culpar nossos pais, por nos terem permitido viver apenas em divertimentos, desde que atingimos a adolescência, enquanto eles se ocupavam com os negócios dos outros. É o exemplo que não cessamos de apontar aos rapazes, fazendo-lhes ver que, se se descuidarem de si próprios e não nos obedecerem, viverão sem fama alguma, porém se se esforçarem nesse ponto, tornar-se-ão, talvez, dignos do nome que têm. Eles prometem obedecernos. Agora, todo o nosso empenho consiste em saber o que eles precisam aprender e em que devem exercitar-se, e para virem a ser homens de verdade. Alguém nos recomendou a oplomáquia como muito indicada para os moços, e fez o elogio do indivíduo cuja exibição acabastes de presenciar, e exortando-nos a vir vê-lo. Fomos, porém, de parecer que não importava apenas vê-lo, mas também trazer-vos em nossa companhia, para que assistisseis ao espetáculo e, depois, se estivesses de acordo, nos reunirmos para deliberar juntos sobre a educação de nossos filhos. É sobre isso que desejamos conversar convosco. Compete-vos, agora, manifestardes-vos a respeito dessa disciplina, se achais que deve ou não deve ser apreendida, ou sobre qualquer outra, no caso de conhecerdes disciplina ou ciência mais indicada para os moços e nosso conhecimento justificar, comunicardes-nos o que faríeis no presente caso. Nícias, no que me diz respeito, Lisímaco e Melésias, não somente aplaudo vossa maneira de pensar, como declaro-me disposto a estudar convosco o assunto, acreditando que o mesmo se dê com Láques, aqui presente. Láques, sem dúvida, Nícias, parece-me muito certo tudo o que Lisímaco acabou de dizer a respeito do seu pai e do de Melésias, o que não se aplica apenas a eles dois, mas também a nós e a quantos nos ocupamos com o governo da cidade. Com quase todos acontece o mesmo a que ele se referiu, tanto com relação à educação dos filhos como com os assuntos particulares, que ficam negligenciados e relegados para um plano secundário. Falaste a pura verdade, Lisímaco, mas admira-me que recorras a nós para te aconselharmos no que entende com a educação dos rapazes e não tenhas tomado idêntica resolução com respeito a Sócrates, aqui presente, a uma, por ser ele do mesmo burgo que tu, a outra, por passar todo o tempo em locais em que são debatidas, precisamente, as questões que procuras resolver. O estudo ou a ocupação mais indicada para os moços. Lisímaco, que me dizes, Láclis? Sócrates se preocupa com esses problemas. Láclis, sem dúvida, Lisímaco. Nícias, eu, também, posso dar testemunho disso, tão bem como o de Láclis. Não faz muito tempo, ele arranjou para meu filho um professor de música, da mão, aluno de Agáclis, pessoa de alto merecimento não só como músico como em tudo o mais em que quiser desempregá-lo, na qualidade de companheiro indicado para moços da idade destes. Lisímaco, a verdade, Sócrates, e também Nícias e Láclis, é que os velhos, como eu, não conhecem os moços, porque, em virtude de nossa idade, passamos quase todo o tempo em casa. Porém, se estiveres, filho de Sofronisco, em condições de dar algum conselho aproveitável a um dos teus companheiros de burgo, não o recuses. Assiste-me, mesmo, o direito de pedir-te isso, por sermos conhecidos desde o tempo de teu pai, pois eu e ele sempre fomos companheiros amigos, havendo-lhe falecido sem que nunca houvesse surgido entre nós a menor divergência. Agora mesmo, ao ser mencionado o teu nome, me ocorre a memória o que tenho ouvido os rapazes dizer, pois em suas conversações diárias lá em casa, a todo instante eles falam de Sócrates em termos elogiosos. Mas eu nunca lhes perguntei se eles se referiam ao filho de Sofronisco. Meninos, este é o Sócrates de que falais com tanta frequência? Os dois moços, sim, pai, é ele mesmo. Lesímaco, por era, Sócrates, folgo muito de ver que honras o nome de teu pai, o melhor dos homens, e, mais ainda, por verificar que os teus problemas passam a interessar-nos, assim como já te interessam os nossos. Laques, fazes bem, Lesímaco, não despeças o homem, pois já ouvi a lhe honrar tanto o nome do pai como o da pátria. Fomos companheiros na retirada de Délio, e posso assegurar-te que se todos, naquela conjuntura, se tivessem comportado como ele, nossa cidade teria ficado com honra, sem nunca ter vindo a sofrer a queda que sofreu. Lesímaco, é um belo elogio, Sócrates, feito por pessoas dignas de crédito, particularmente a respeito de ações como a que eles enaltecem. A severo de que me causa grande satisfação ouvir exaltarem-te desse modo e que podes contar-me entre o número dos que mais te querem bem. Já podias ter nos procurado mais vezes, como amigo de casa, naturalmente. Mas a partir de hoje, visto nos termos encontrado, põe todo o empenho em aproximar-te de nós e em conhecernos e a nossos filhos, para que venha a continuar com eles nossa antiga amizade. Estou, que farás isso, o que de nossa parte não deixaremos de lembrar-te. E que pensas da questão apresentada? Como te parece? Achas aconselhável ou não para os moços exercitarem-se a lutar completamente armados? Sócrates, não apenas sobre esse assunto, Lesímaco, procurarei aconselhar-te, na medida de minhas forças, como farei tudo o mais que me pedires. Sendo eu, porém, o mais moço e o menos experiente, parece-me mais acertado ouvir primeiro o que os outros têm que dizer para aproveitar-me dos seus ensinamentos. No caso de poder acrescentar algo ao que disserem, exporei francamente minha opinião, esforçando-me por convencê-los e a ti da minha maneira de pensar. Nícias, por que não serás o primeiro a manifestar-te? Nícias, nada o impede, Sócrates. Acho muito útil para os moços a aquisição desse conhecimento, pois, além de afastá-los de outras diversões a que de bom grado se entregam nas horas de lazer, tem esse exercício a vantagem de deixar o corpo mais vigoroso. Não é inferior a nenhum outro, nem exige o menor esforço de quem a ele se dedica. Não há exercício mais aconselhável para um homem livre do que esse a equitação. Nas lutas em que nos distinguimos e que temos, realmente, de enfrentar, só sobressai os que têm prática dos instrumentos de guerra. Há demais, o conhecimento dessa disciplina lhe será de utilidade nos combates, quando for preciso lutar em fileiras cerradas com muitos outros, sobretudo quando a composição é rompida e se estabelece a luta singular, ou seja, para perseguir o inimigo que se defende ou, no caso de fuga, para defender-se de quem o persegue. O conhecedor da uplomáquia nada terá que recear, nem de um único perseguidor nem de muitos, em qualquer situação, contará com vantagens. De mais disso, essa modalidade de exercício desperta a paixão para outra arte nobre, pois quem quer que se dedique à uplomáquia desejará também aprender a arte a fim, da organização das tropas, e, uma vez aprendida essa parte inflamada da ambição de glória, passará a dedicar-se a tudo o mais que se relaciona com a estratégia. Torna-se mais do que evidente quão honroso e importante para qualquer pessoa é o conhecimento e a prática dessas artes correlatas, para as quais serviu de propedeutica aquela disciplina. A tudo isso, acrescentemos outra vantagem não despicienda, a saber, que em qualquer recontro esse conhecimento deixará os homens mais valentes e audaciosos que de costume. Não me corro, também, de mencionar outra particularidade, por insignificante que se nos afigure, a de conferir aos homens maior garbo, o que, na ocasião oportuna, faz parecer quem se bate mais formidável ao adversário, em virtude, justamente, de sua compostura. Por tudo isso, Lisímaco, como disse, sou de opinião que os rapazes devem aprender essa arte. Aí ficam as razões da minha maneira de pensar. Se Lax pensar de outra maneira, com muito agrado ouvirei sua exposição. Lax, mas, Nícias, é muito arriscado declarar de qualquer disciplina que não merece ser estudada. Todo conhecimento é considerado vantajoso. É o caso da Uplomáquia. Se for, de fato, uma ciência, como pretendem os que a ensinam, e tiver a importância que lhe atribui Nícias, concordo que precisa ser aprendida. Porém, se não for ciência, enganando-nos apenas quantos prometem ensiná-la, ou, no caso de sê-lo, se carecer absolutamente de importância, para que, então, aprendi-la. O que me leva a manifestar-me dessa maneira, ao apreciá-la, é estar convencido de que, se ela tivesse algum valor, não ficaria esquecida dos lacedemônios, que outra coisa não fazem na vida senão aprender e praticar o que, aprendido e exercitado, lhes confere superioridade na guerra, com relação aos outros povos. E ainda mesmo que eles não tivessem visto isso, uma coisa os professores dessa disciplina não teriam deixado de perceber, que, entre os helenos, são os lacedemônios os que mais se dedicam a esse mistério, e que o professor de semelhante disciplina que entre eles brilhasse ganharia certamente muito dinheiro noutras comunidades, tal como se dá com os poetas trágicos que se distinguem entre nós. Pois, em, verdade, todo indivíduo que se considera capaz de compor uma tragédia não se põe a percorrer a Ática, de cidade em cidade, para representá-la, mas vem diretamente para cá, a fim de exibir-se, o que é muito natural. Porém, com relação aos oplômacos, verifico que eles consideram a lacedemônia um templo inviolável, em que não põem nem a ponta do pé, preferindo excursionar pelas cidades vizinhas e exibir-se entre outros povos, principalmente os que se confessam inferiores em tudo que diz respeito à guerra. Além do mais, lesímaco, eu já vi na prática um bom número desses professores e sei quanto eles valem. Convém examinar o problema sob esse aspecto. Como por uma fatalidade, nunca se distinguiu, na guerra, nenhum professor de oplomáquia. Enquanto em todas as outras profissões se destacam nomes dos que a elas se dedicam, os amadores desta que parece constituírem a única e infeliz exceção. Esse estesilal, que vistes juntamente comigo exibir-se diante de uma grande multidão e dizer de si mesmo tantas maravilhas, eu já tive oportunidade de observar noutra parte muito mais conforme a verdade, e onde, bem contra o seu querer, ele se revelou o que verdadeiramente era. Havendo o navio em que ele servia como tripulante acometido de a bordo certo barco de carga, combatia ele armado de uma lança-foice, que tanto diferia das armas comuns como ele dos outros combatentes. A seu respeito não vamos gastar muitas palavras, mas vale a pena contar o resultado da ideia mirífica e de pôr uma foice numa haste de lança. Estando ele a lutar, enruscou-se, lhame-a no cordame do navio inimigo e nele ficou presa. Estesilal dava-lhe safanões para desprendi-la, porém nada conseguia. Os dois barcos deslizavam um pelo outro. No começo, ele correu ao longo do navio, segurando firme a lança. Quando, porém, o barco inimigo se afastou e começou a arrastá-lo, por não se resolver ele a soltar a arma, deixou-a escorregar aos poucos pela mão, até segurá-la apenas pela extremidade do cabo. Diante de tal situação, os tripulantes do cargueiro romperam em vaias e gargalhadas, e só depois que um deles atirou uma pedra, que veio cair no convés do navio aos pés de Estesilal, foi que este soltou a lança. Os homens da Triheme não se podiam conter de tanto rir ao verem aquela foice lança pendurada no cargueiro. E, possível que essa arte tenha algum valor, como disse Nícias, porém o que eu vi foi isso. Mas, como declarei no começo, quer se trate de uma cienda, ainda que de utilidade muito duvidosa, quer não seja ela ciência de espécie alguma, porém simples em postura, não merece que percamos com ela o nosso tempo. No meu modo de pensar, se for pusilânimo pretenso conhecedor da uplomáquia, arrogantíssimo se tornará por esse fato, vindo a revelar-se, por fim, com maior evidência sua verdadeira natureza. Se for valente de verdade, ficará sob a observação de todos e, na eventualidade de um pequeno deslize, é grande o traje que recolhe, pois desperta inveja vangloriar-se alguém de conhecer semelhante disciplina. Assim, a menos que essa pessoa sobressaia entre todos por sua coragem, não poderá evitar de cair em ridículo, no caso de dizer que possui tal habilidade. É isso que eu penso, Lesímaco, acerca da determinação de estudar essa disciplina. Mas, como disse no começo, o que importa agora é retere Sócrates e insistires com ele para que também se manifeste a respeito do assunto em discussão. Lesímaco, é o que vou fazer, pois quer parecer-me que nossa consulta está necessitando de um árbitro. Sócrates, se eles não tivessem divergido não haveria necessidade disso. Agora, porém, como viste, lá que Zinícias externaram pontos de vista inteiramente opostos, precisarei também ouvir-te, para saber a qual dos dois vais dar o teu apoio. Sócrates, como, Lesímaco, pretendes adotar opinião que obtiver maior número de votos? Lesímaco, que mais posso fazer, Sócrates? Sócrates, e tu, Melésias, farás a mesma coisa. Se estivéssemos deliberando sobre a natureza do exercício que deverias escolher para teu filho, seguirias a opinião dos que estivessem em maioria ou, de preferência, a de quem houvesse aprendido com bons professores e essa disciplina e nela se tivesse exercitado? Melésias, a deste, naturalmente, Sócrates. Sócrates, terias mais confiança nele do que em nós quatro reunidos? Melésias, certamente. Sócrates, pela simples razão, quero crer, de que a decisão acertada não se apoia no número, porém no conhecimento. Melésias, é isso mesmo. Sócrates, sendo assim, a primeira coisa a fazermos é procurar saber se algum de nós possui conhecimento especializado na matéria sobre que vamos deliberar, ou se carece desse conhecimento. Havendo alguém nessas condições, devemos aceitar sua opinião, enquanto se trate de um único voto, e desprezar as restantes. Caso contrário, procuremos conselho noutra parte. Ou, por ventura, imaginais, tu e lesímaco, que o assunto é de só menos importância quando, de fato, está em jogo o que de mais precioso possuís? Pois, de acordo com a boa ou má orientação dos filhos e a educação que eles receberem, será a casa paterna bem ou mal dirigida. Melésias, é certo o que dizes. Sócrates, devemos, portanto, proceder a esse respeito com o máximo cuidado. Melésias, sem dúvida. Sócrates, o que é preciso, então, fazer, como eu disse há pouco, para conhecermos qual de nós é o mais entendido nessa modalidade de exercício? Não será procurar quem aprendeu e praticou semelhante arte e teve os mais hábeis professores? Melésias, parece-me que sim. Sócrates, antes disso, ainda, não nos esforçaremos por conhecer o que seja coisa para que procuramos professores? Melésias, como disseste? Sócrates, talvez deste modo eu deixe mais claro o pensamento. Quer parecer-me que desde o princípio não estamos de acordo sobre o que vamos deliberar, quando perguntamos qual de nós é entendido na matéria e teve, ou não teve, bons professores dessa disciplina. Nícias, Sócrates, o que estamos discutindo não é a questão da oplomáquia, para sabermos se convém, ou não convém, ensiná-la aos rapazes. Sócrates, perfeitamente, Nícias. Porém quando alguém se interessa por determinado remédio para os olhos, se convém ou não convém ser aplicado, és de opinião que a consulta diz respeito ao remédio aos olhos. Nícias, aos olhos. Sócrates, e quando essa pessoa considera se deve ou não deve pôr um freio no cavalo, e em que circunstâncias, a consulta gira em torno do cavalo, não do freio. Nícias, é certo. Sócrates, numa palavra, sempre que alguém delibera sobre determinada coisa, com relação a outra, sua consulta diz respeito à coisa que é o objeto de estudo, não há que entre em relação com ela. Nícias, necessariamente. Sócrates, o que devemos, portanto, considerar é se o conselheiro a que recorremos é entendido no tratamento daquilo a respeito do que estabelecemos nossa investigação. Nícias, perfeitamente. Sócrates, devemos dizer, portanto, que presentemente temos em vista determinado conhecimento em que está em causa a alma dos rapazes. Nícias, sim. Sócrates, logo, o que importa investigar é se algum de nós entende do tratamento de almas, se sabe cuidar delas como convém e se teve bons professores dessa matéria. Láques, como assim, Sócrates? Sócrates, nunca viste pessoas que, sem terem tido professores, em muitas coisas são mais hábeis do que outras que tiveram? Sócrates, sim, já vi. Láques, tu, porém, nunca lhes darias crédito, quando dissessem que eram competentes nesta ou naquela arte se, ao mesmo tempo, não pudessem apresentar-te a mostra bem convincente, mais de uma, até, de sua habilidade nesse setor. Láques, nisso tens toda razão. Sócrates, Láques e Nícias, uma vez que eles e Macimilésias nos chamaram para aconselhá-los a respeito da educação dos filhos, empenhados, como se acham, em ilustrar-lhes, tanto quanto possível, o espírito, ficamos na obrigação de declinar o nome dos professores que tivemos, no caso, bem entendido, de estarmos em condições de nos manifestarmos acerca desse assunto, e de demonstrar-lhes, primeiro, que esses professores eram competentes e que cuidaram da formação espiritual de muitos moços, e, depois, que também se incumbiram de nossa formação. No caso, porém, de um de nós confessar que não teve professor, precisará, então, enumerar suas próprias obras e apontar, entre os atenienses ou estrangeiros, as pessoas, livres ou escravos, que aproveitaram com seus ensinamentos e que isso mesmo declarem. Não nos sendo possível fazer nenhuma dessas coisas, teremos de dizer-lhes que procurem conselho noutra parte, pois de outro modo poderiam os prejudicar os filhos de nossos amigos, além de nos tornarmos passivos das mais graves censuras de pessoas de nossas relações. No que me diz respeito, Lisimac e Melésias, sou o primeiro a confessar que nunca frequentei professor dessa matéria, muito embora desde moço tivesse muita vontade de aprendi-la. Porém sempre careci de recursos para pagar honorários aos sofistas, os únicos que se apresentavam como capazes de fazer de mim um homem de bem e de valor, não me tendo sido possível até agora descobrir por mim mesmo essa arte. Porém não será de admirar que Nícias e Láquis a tenham descoberto e aprendido, porque não somente dispuseram sempre de muito mais recursos do que eu, o que lhes permitiria estudar com outras pessoas, como também por serem mais velhos e, por isso mesmo, já terem tido o tempo de descobri-la. Ambos me parecem capazes de ensinar essa disciplina, pois não se teriam manifestado com tanta decisão a respeito de exercícios vantajosos ou prejudiciais aos moços, se não tivessem confiança em seus próprios conhecimentos. Em tudo o mais eu creio neles, só me admira estar em desacordo neste particular. Essa razão, Lésímaco, de pedir-te, por meu turno, como Láquis fez há pouco a meu respeito, ao te exortar não me deixares partir e me fazeres falar. Não permitas, por minha vez te peço, se retire nem Láquis nem Nícias sem lhes fazeres perguntas, e diz-lhes que Sócrates declarou nada a entender desse assunto, não se encontrando, por isso, em condições de decidir qual deles dois está com a razão, pois nunca teve professor, nem nunca descobriu essa arte por esforço próprio. Porém cada um de vos, por sua vez, Nícias e Láquis, irá dizer qual foi o professor de maior merecimento que já encontrou com respeito à educação dos moços, e se aprendeu com alguém o que sabeis, ou se o descobriu por esforço próprio. E no caso de haver desaprendido, quais foram os vossos respectivos professores e quem mais em nosso meio se dedica a essa profissão, porque, se os negócios da cidade não vos permitirem folga, nós mesmos nos dirigiremos a eles e, ou à força de argumentos ou à custa de presentes, ou por ambos os meios, os convenceremos a tomar em conta de nossos filhos e dos vossos, para que eles não venham a envergonhar os avós com sua falta de educação. Porém, no caso de haver desdescoberto essa disciplina por esforço próprio, apresenta-nos provas de vossa competência, indicando-nos as pessoas que, sob vossa orientação, de inferiores que eram, se tornaram notórias e virtuosas. Mas se for descomeçar agora a ensinar, deveis refletir que não estáis fazendo a experiência com nenhum cário, mas com vossos próprios filhos e com os filhos de vossos amigos, para não virdes a confirmar o provérbio que nos fala do aprendiz de oleiro que quis principiar pela jarra. Dizem-nos, pois, o que estáis e o que não estáis em condições de fazer. Pergunta-lhes tudo isso, Lesímaco, e não permitas que os homens se retirem. Lesímaco, a meu ver, senhores, Sócrates falou com muito senso. Compete-vos agora, Nícias e Laques, decidir se estáis dispostos a ser interrogados e a vos manifestar sobre essas questões. É fora de dúvida que eu e Melésias vos ficaremos muito agradecidos, se quiserdes dizer-nos o que pensais a respeito de tudo o que Sócrates perguntou, pois iniciei há pouco o meu pedido declarando que só vos havíamos convocado para esta deliberação por acreditarmos que devíeis estar familiarizados com o semelhante assunto, além de outras razões, porque vossos filhos devem regular na idade com os nossos. Se não tendes nenhuma objeção a apresentar, declarai-o logo e examinai a questão na companhia de Sócrates, ouvindo cada um os argumentos dos outros dois e dando o seu parecer, pois, como ele disse muito bem, trata-se de deliberar sobre assunto de suma gravidade para todos nós. Vê-de agora se podeis anuir ao que vos pedimos. Nícias, pelo que vejo, Lesímaco, o que conheces de Sócrates vem apenas do pai dele, sem que nunca tivesses com ele mesmo convivência mais estreita, tirante, possivelmente, na sua meninice, quando o poderias ter visto em companhia do pai, quer fosse isso no templo, quer nas assembleias distritais. Mas é evidente que depois que se tornou homem feito nunca mais o encontraste. Lesímaco, como assim, Nícias? Nícias, pois pareces ignorar que quem se aproxima de Sócrates para conversar com ele, a maneira de mulheres que confabulam, muito embora se trate no começo de assunto diferente, de tal modo ele o arrasta na conversa, que o obriga a prestar-lhe contas de si próprio, de que modo vive que a vida a levou no passado. Uma vez chegados a esse ponto, não o solta Sócrates sem o ter examinado a fundo. Eu já estou acostumado com a maneira dele e sei que todos temos de passar por isso. Sendo assim, Lesímaco, de muito bom grado conversarei com ele. Não vejo nenhum mal em sermos lembrados de algum torto que tivéssemos feito ou que estejamos a fazer. Quem não se furta a esse exame, passará necessariamente a tomar mais cuidado consigo mesmo, de acordo, nesse particular, Consolão, quando disse que devemos aprender durante toda a vida, por ser de opinião que a sabedoria vem com a velhice. Para mim não é nem sueto nem desagradável ser examinado por Sócrates. Em verdade, desde o começo eu sabia que, estando Sócrates presente, a conversação não iria girar em torno dos rapazes, mas de nós mesmos. Mas, como disse, de meu lado nada impede conversarmos com Sócrates da maneira que ele quiser. Pergunta Lax qual é o seu pensamento a esse respeito. Lax, o que eu penso, Nícias, a esse respeito é muito simples ou, se o preferires, não é simples, é dúplice. Algumas pessoas poderão achar que eu sou amigo de discursos e outras, que sou inimigo deles. Quando ouço alguém discorrer sobre a virtude ou sobre qualquer outra modalidade de sabedoria, algum homem de verdade é altura do seu tema, Alegro-me sobremodo e me compraso em comparar o orador com suas palavras, e em verificar como ambos se combinam e completam. Considero o indivíduo nessas condições um músico afinado em harmonia mais perfeita do que a da lira ou de qualquer outro instrumento frívolo. A harmonia da sua própria vida, estando sempre em consonância suas palavras com seus atos, harmonia dórica, não jônica, quero crer, nem mesmo frija, nem lidia, mas a única verdadeiramente helênica. Um, o indivíduo nessas condições me deleita sobremodo, mal começa a falar, não havendo quem, então, não me considera amigo de discursos, tal é a atenção com que ouço o que ele diz. Quem, procede de modo contrário, ofende-me os ouvidos, e em tanto maior grau quanto melhor se me afigura o seu falar, do que resulta parecer que me horrorizam discursos. Das palavras de Sócrates, não tenho nenhuma experiência, porém há muito conheço suas ações, que o revelam como capaz de exprimir-se com elegância e franqueza. Se houver em sua pessoa, de fato, essa concordância, declaro-me disposto a dialogar com ele, deixando-me de muito bom grado examinar, sem me sentir envergonhado de aprender. Neste ponto estou de pleno acordo com Solão, apenas com um pequeno acréscimo, sim, desejo envelhecer aprendendo, porém somente com os bons. Imponho, essa condição, o professor precisa ser homem de bem, para não parecer que eu sou aluno indócil ou que aprendo sem vontade. O fato de ser mais moço professor, ou de ainda não haver alcançado fama, ou qualquer outra particularidade desse tipo, é coisa com que não me preocupo. Por isso, comunico-te, Sócrates, que podes ensinar-me ou refutar-me como entenderes, ou aprender comigo que eu souber. São esses os meus sentimentos a teu respeito, desde o dia em que corremos juntos os mesmos perigos e tu deste prova do teu valor, como só poderia fazê-lo um homem cujo merecimento o tempo viria confirmar. Fala, portanto, o que quiseres, sem te preocupares com a diferença de idade que há entre nós. Sócrates, pelo que vejo, não posso queixar-me de que não tem desvontade de vos aconselhar-des comigo e de investigarmos junto. Lesimazo, mas esse assunto, Sócrates, diz respeito a nós todos, pois eu te considero um dos nossos. Investiga, portanto, no meu lugar o que para o bem dos rapazes precisamos debater com ícias e laques, e delibera com eles como melhor a todos parecer. Devido à idade, esqueço o que queria perguntar ou as perguntas que me fazem, principalmente quando de permeio surgem novas questões. Debatei, portanto, apenas vos o assunto apresentado, que eu me limitarei a escutar. Depois de ouvir-vos, eu e milésias poremos em prática o que tiverdes decidido. Sócrates, Nícias e laques, precisamos obedecer a Lysimac e milésias. Talvez não houvesse mal nenhum em voltarmos a investigar o que há pouco nos propusemos, a saber quais os professores que tivemos nessa disciplina, ou quem nós já deixamos melhor com nossos ensinamentos. Porém, quer parecer-me que este outro método nos conduzirá ao mesmo ponto, por apanhar desde o início o problema de perspectiva mais adequada. Sempre que conhecemos alguma coisa que deixa melhor outra que adicionada, e nos encontramos em condições de adicioná-la àquela, é fora de dúvida que conhecemos também como pode ser obtido pela maneira melhor e mais fácil aquilo sobre que procuramos aconselhar-nos. É possível que não tenhais apanhado de pronto o meu pensamento, mas do seguinte modo o fareis sem dificuldade. Se soubéssemos que a vista, comunicada aos olhos, deixa melhores os que a recebem, e estivéssemos em condições de comunicá-la aos olhos, é evidente que saberíamos o que vem a ser a vista, e também que poderíamos aconselhar a maneira melhor e mais cômoda de adquiri-la. Porém, se nem isso soubermos, o que seja vista, ou o que seja ouvido, muito dificilmente poderemos ser bons conselheiros ou médicos para os olhos ou para os ouvidos, nem poderemos ensinar a alguém a melhor maneira de adquirir a vista ou ouvido. Blacks, é certo o que dizes, Sócrates. Sócrates, estes dois amigos nossos, Blacks, não nos chamaram para deliberar com eles de que maneira poderá ser comunicada a virtude à alma de seus filhos, a fim de deixá-la melhor? Blacks, perfeitamente. Sócrates, e para isso não será preciso conhecermos, de início, a virtude? Pois, se, ignorarmos de todo o que seja virtude, de que modo poderemos aconselhar alguém sobre a melhor maneira de adquiri-la? Blacks, de nenhum modo, me parece, Sócrates. Sócrates, admitimos, então, Blacks, que sabemos o que seja virtude? Blacks, admitimos, sem dúvida. Sócrates, e o que sabemos, somos também capazes de exprimir, Blacks, como não? Sócrates, não nos abalancemos, amigo, a procurar saber o que seja toda a virtude, seria um trabalho ingente. De início, investiguemos apenas uma pequena parte, para sabermos se estamos em condições de dizer o que ela seja, é de supor que desse modo a investigação se nos torne mais fácil. Blacks, sim, façamos assim mesmo, Sócrates, como o desejas. Sócrates, que parte, então, escolheremos da virtude? Terá de ser, evidentemente, aquela que tende a disciplinar da oplomáquia, e que todo mundo pensa ser a coragem, não é assim? Blacks, é o que todos pensam, realmente. Sócrates, comecemos, portanto, Blacks, por determinar o que é coragem, de seguida, passaremos a considerar de que maneira ela pode ser comunicada aos moços, e até onde estes conseguirão adquiri-la por meio do estudo e do exercício. Começa, portanto, como disse, por explicar-nos o que seja coragem. Blacks, isso, Sócrates, por Zeus, não é difícil de explicar. Como sabes, homem de, coragem é o que se decide a não abandonar seu posto no campo de batalha, a fazer face ao inimigo e a não fugir. Sócrates, muito bem, Blacks, mas talvez eu não me tenha exprimido com muita clareza, pois não respondeste ao que eu tinha intenção de perguntar, porém outra coisa. Blacks, como assim, Sócrates? Sócrates, vou explicar-te, se me for possível. Conforme disseste, o indivíduo corajoso é o que se mantém no seu posto e luta com o inimigo. Blacks, foi o que eu disse, de fato. Sócrates, é também o que eu penso. Mas que diríamos ao indivíduo que, sem ficar no seu posto, se bate com o inimigo, fugindo? Blacks, como? Fugindo. Sócrates, como dos citas se relata, que não combatem menos quando fogem do inimigo do que quando os perseguem. Homero, também, elogia augures os cavalos de Enéas, que tão rápidos correm, diz ele, quer quando cumpre fugir, quer no encalço do inimigo ligeiro. Sim, ó, próprio Enéas ele o exalta sob este aspecto, como entendido em fuga, e lhe chama-se o citador poderoso do medo. Blacks, e com toda a razão, Sócrates, pois referia-se a carros de combate, tal como o fizeste a respeito da cavalaria cita, pois é assim, de fato, que os cavaleiros citas combatem, enquanto a infantaria helênica o faz da maneira que eu disse. Sócrates, com exceção, talvez, dos lacedemônios, Blacks. Conta-se dos lacedemônios, que em plateia, quando se defrontaram com a barreira formada pelas tropas de escudo, não permaneceram em seus postos para lutar, mas puseram-se em fuga. Porém, depois que as fileiras dos persas se desmancharam, voltaram-se para eles, à maneira da cavalaria de combate, e ganharam a batalha. Blacks, tens razão. Sócrates, foi por isso que eu disse há pouco que era minha culpa, de não me haveres respondido certo, por eu não ter sabido formular a pergunta. Porque não queria que me dissesses apenas quem é corajoso na infantaria, mas também na cavalaria, e em tudo que for pertinente à guerra, e não apenas na guerra, como também nos perigos do mar, quem revela coragem nas doenças, na pobreza, nos negócios públicos, mais ainda, quem é corajoso não somente com relação à dor e ao medo, mas também forte contra os apetites e os prazeres, assim quando os enfrenta como quando foge deles. Há também, Blacks, quem revela coragem nessas situações. Blacks, muita coragem, até, Sócrates. Sócrates, todas essas pessoas são corajosas, umas, porém, revelam coragem nos prazeres, outras, nas tristezas, outras, ainda, nos apetites, alguns mais nas situações de incutir medo. Mas há, também, quero crer, quem se mostra cobarde em condições idênticas. Blacks, perfeitamente. Sócrates, que é, portanto, coragem, e que é cobardia. Foi isso que perguntei. Experimenta explicar primeiro o que seja coragem, a qualidade que é sempre a mesma em todas essas situações. Ainda não apanhaste o meu pensamento? Blacks, não muito bem. Sócrates, é como se eu te perguntasse o que é a velocidade, que se manifesta tanto quando corremos como quando tocamos sítara, e também na fala, no estudo e em muitas outras coisas mais, ou melhor, que possuímos em todas as ações dignas de menção, das mãos, dos pés, da boca, da voz, do entendimento. Não pensas dessa maneira? Blacks, perfeitamente. Sócrates, se alguém me perguntasse, Sócrates, que pensas que seja essa qualidade comum, a que em todas essas coisas dás o nome de velocidade? De certo responderá que dou o nome de velocidade à força que realiza muito em pouco tempo, tanto no discurso e na carreira, como em tudo o mais. Blacks, resposta muito acertada. Sócrates, experimenta, também, Blacks, definir por maneira idêntica o que seja coragem, que força constante venha a ser ela, tanto nos prazeres, como na tristeza e em todos os casos a que há pouco nos referimos, e que, sendo sempre a mesma, recebe o nome de coragem. Blacks, se tivesse de referir-me a coragem presente a todas essas situações, diria que é uma espécie de perseverança da alma. Sócrates, é o que devemos fazer, de fato, quando tivermos de responder a essa pergunta. No entanto, eu penso que nem toda perseverança, ao parecer, se te afigura coragem. Infiro isso, do seguinte, tenho certeza, Blacks, de que incluís a coragem entre as coisas excelentes. Blacks, entre as primorosas, podes ficar certo disso. Sócrates, assim, a perseverança da alma, quando unida a razão é bela e boa. Blacks, perfeitamente. Sócrates, e quando unida a irreflexão, não será o contrário disso, funesta e perniciosa. Blacks, sim. Sócrates, e afirmarias que é excelente o que é funesto e pernicioso? Blacks, não fora justo, Sócrates. Sócrates, não admitirias, portanto, que fosse coragem essa modalidade de perseverança, por não ser excelente, o que a coragem é, sem dúvida. Blacks, tens razão. Sócrates, logo, segundo o teu modo de pensar, coragem é a perseverança unida a razão? Blacks, assim parece. Sócrates, vejamos, então, quando ela está unida a razão, apenas em alguns casos, ou em todos, tanto nas coisas grandes como nas pequenas? Por exemplo, se alguém persevera em gastar com parcimônia o seu dinheiro, sabendo que com esses gastos acabará ganhando mais, das a isso o nome de coragem. Blacks, eu não, por Zeus. Sócrates, ou então, no caso de um médico a quem peça o filho, ou qualquer enfermo com pneumonia, que lhe dê de beber ou de comer, e que não se deixe dobrar ante a insistência, mas persista na recusa. Coragem é isso? Blacks, está mais longe, ainda, de ser coragem. Sócrates, e na guerra, o indivíduo persistente, que se dispõe a lutar depois de calcular prudentemente, por saber que não somente receberá a ajuda dos companheiros, como terá de haver-se com inimigos inferiores, e em menor número do que os que combatem ao seu lado, além de contar com a superioridade do terreno. O indivíduo nessas condições, que persistisse após tanta reflexão e tantos recursos, seria por te considerado mais valente do que o antagonista das fileiras inimigas, que se decidisse a permanecer no seu posto de combate. Blacks, a meu ver, Sócrates, o das fileiras inimigas é mais bravo. Sócrates, mas a sua perseverança é bem mais imprudente do que a do seu contrário. Blacks, tens razão. Sócrates, e o cavaleiro conhecedor da arte de bem cavalgar, que num combate de cavalaria se mostre persistente, não considerarias menos corajoso do que o que carecesse desse conhecimento. Blacks, é o que eu penso, também. Sócrates, e o mesmo dirás do archeiro, do lutador de funda, ou de qualquer outro, cuja persistência decorra de seus conhecimentos da matéria? Blacks, perfeitamente. Sócrates, e o indivíduo que se joga num poço sem ser forte na profissão de mergulhador e persiste em mergulhar, ou arrustar qualquer perigo idêntico, não consideras mais corajoso do que o perito nessa matéria? Blacks, quem poderia sustentar o contrário, Sócrates? Sócrates, ninguém, se pensar dessa maneira. Blacks, pois é assim que eu penso. Sócrates, No entanto, Blacks, todos esses que se lançam desse modo nos perigos e neles persistem, são bem mais imprudentes do que os que o fazem com o conhecimento das respectivas artes. Blacks, é muito certo. Sócrates, mas a persistência e a audácia insensata já se nos revelaram como vergonhosas e prejudiciais. Blacks, perfeitamente. Sócrates, e concordamos também que a coragem é algo belo. Blacks, concordamos, realmente. Sócrates, agora, porém, afirmamos outra vez. Que a persistência é vergonhosa e insensata e coragem. Blacks, foi, de fato, o que fizemos. Sócrates, e és de parecer que falamos com acerto? Blacks, eu não, Sócrates, por Zeus. Sócrates, nesse caso, de acordo com tua própria confissão, não estamos, eu e tu, Blacks, em consonância com a harmonia dórica. Nossas ações não acordam com nossas palavras. A, julgar-nos por nossas ações, ao que parece, qualquer pessoa concluiria que participamos da coragem, mas o contrário disso, quero crer, pelas palavras, se nos ouvisse conversar. Blacks, é muito certo o que dizes. Sócrates, e consideras elogiável nossa situação? Blacks, de forma alguma. Sócrates, e não queres que nos atenhamos até certo ponto a conclusão que assentamos antes? Blacks, até que ponto, e a que conclusão? Sócrates, a que nos manda persistir? Caso queiras, prossigamos em nossa investigação com persistência, para que a coragem não se ria de nós, por não a procurarmos com coragem, pois pode muito bem acontecer que coragem seja, de fato, persistência. Blacks, por minha parte, Sócrates, estou disposto a não desistir, apesar de pouco efeito a essa ordem de pesquisas. Mas uma certa irritação se apodera de mim ante o que conversamos, e me sinto verdadeiramente contrariado por ser incapaz de encontrar a expressão adequada à ideia. Em pensamento, imagino saber o que seja coragem, mas não posso compreender como ela me escapa, de forma que não consigo apanhá-la no discurso e dizer o que ela seja. Sócrates, mas não é verdade, amigo, que o bom caçador deve acompanhar o rastro e nunca desistir. Blacks, perfeitamente. Sócrates, e não concordarás, então, em chamarmos Nisses para tomar parte na caçada? Quem sabe se ele é mais habilidoso do que nós? Blacks, chamem-lo, por que não? Sócrates, então adianta-te, Nisses, em auxílio de teus amigos que se perderam no mar buravo de uma discussão, caso possas trazer-lhes algum recurso. Como estás vendo, os nossos já se esgotaram. Declara o que, a teu ver, é a coragem, não só para livrar-nos desta situação embaraçosa, como para dar mais força à tua maneira de pensar. Nisses, há muito vem me parecendo, Sócrates, que ambos vos não definis com acerto que seja coragem. Por que não empregais agora o princípio que tantas vezes já ouvi de ti? Sócrates, qual é, Nisses? Nisses, muitas vezes já te ouvi dizer que todos nós somos bons naquilo que sabemos, e maus no que não sabemos. Sócrates, Porzeus, Nisses, é muito certo o que dizes. Nisses, logo, se o indivíduo corajoso é bom, será também sábio. Sócrates, ouviste, Laques? Laques, ouvi, porém não compreendo muito bem o que ele quer dizer com isso. Sócrates, pois eu penso que compreendo, o que o homem quer dizer é que a coragem é uma espécie de sabedoria. Laques, que espécie de sabedoria, Sócrates? Sócrates, Sócrates, por que não lhe perguntas diretamente? Laques, é o que estou fazendo. Sócrates, vamos, Nisses, explica-lhe que espécie de sabedoria é a coragem, segundo a tua maneira de pensar. Será a do Auleta? Nisses, de forma alguma. Sócrates, ou a do tocador de lira? Nisses, também não. Sócrates, então, que conhecimento é esse, e conhecimento de que? Laques, foi muito bem formulada, Sócrates, a pergunta, ele que explique de que conhecimento se trata. Nisses, digo, Laques, que é o conhecimento do que inspira medo ou confiança, tanto na guerra como em tudo o mais. Laques, que coisas absurdas, Sócrates, ele profere. Sócrates, por que pensas dessa maneira, Laques? Laques, por quê? Porque a coragem é uma coisa e conhecimento é outra. Sócrates, mas não foi isso que Nisses disse. Laques, não, por Zeus. Por isso mesmo é que ele fala sem nexo. Sócrates, então, em vez de ofendí-lo, procuremos instruí-lo, Nisses, Ele não me ofende, Sócrates, porém tenho a impressão de que o desejo de Laques é mostrar que o que eu digo não contém substância, tal como se dá com suas proposições. Laques, perfeitamente, Nisses, e vou tentar demonstrar-te isso mesmo. Fala isso sem nexo. Para não irmos mais longe, os médicos não conhecem o perigo das doenças. Ou achas que só os corajosos o conhecem? E dirás, por isso, que os médicos são corajosos? Nisses, de forma alguma. Laques, nem os lavradores, quero crer, os quais, sem dúvida alguma, conhecem os perigos inerentes aos trabalhos do campo, o mesmo acontecendo com todos os artífices, que conhecem perfeitamente o que é de temer e o que é de confiar nas respectivas profissões, e que nem por isso são corajosos. Sócrates, que tal achas, Nisses, a proposição de Laques. Parece que ele disse alguma coisa. Nisses, sim, disse alguma coisa, mas o que ele afirmou não está certo. Sócrates, como assim? Nisses, por imaginar que os médicos sabem mais em relação aos doentes do que dizer-lhes o que lhes é saudável ou prejudicial, quando a verdade é que o conhecimento deles só vai até aí. Acréditas, Laques, que os médicos podem saber se para qualquer pessoa a saúde é mais de temer do que a doença. Não conheces casos de doentes aos quais fora preferível não convalescerem, a virem assarar? Vamos, manifesta-te sem rodeios. És de opinião o que, para todo mundo, é melhor viver e que em muitos casos não fora preferível morrer? Laques, acho que há casos assim, pois não. Nisses, e para quem a morte é preferível, acreditas que ela seja a mais de temer do que para os que lucram em continuar vivendo? Laques, acho que não. Nisses, e atribuís esse conhecimento aos médicos ou a qualquer outro profissional, ou apenas ao que tem conhecimento do que é de temer ou de confiar, e a quem eu dou, justamente, o nome de corajoso. Sócrates, apanhaste bem, Laques, o pensamento dele? Laques, sim, ele diz que os adivinhos é que são corajosos. Quem mais poderá saber se será melhor morrer ou continuar vivo? E tu, Nisses, que afirmas de ti mesmo, que és adivinho ou que nem és adivinho, nem corajoso? Nisses, como assim? Acréditas que é próprio do adivinho o conhecimento do que é de temer e do que é de confiar? Laques, sem dúvida. De quem mais, se não o dele? Nisses, muito mais daquele a que eu me refiro, meu caro. Porque o adivinho só, reconhece os sinais das coisas que devem acontecer, quer seja a morte ou minente para alguém, quer seja a perda de bens, vitória ou derrota na guerra, ou em qualquer outra competição. Porém saber se, é melhor para alguém passar por isso ou não passar, porque compete mais a um adivinho do que a qualquer outra pessoa. Laques, com franqueza, Sócrates, não compreendo o que ele quer dizer. Não considera, corajoso nem o adivinho nem o médico, nem qualquer outro profissional, a menos que ele queira, declarar que só um Deus é que poderá sê-lo. O que me parece é que Nisses não quer confessar honestamente o que não tem o que dizer, e não para de virar-se de um lado para o outro, com o fito de mascarar a sua perplexidade. A mesma coisa nós também, eu e tu, poderíamos ter feito a pouco, se não quiséssemos deixar perceber que havíamos caído em contradição. Se nós, estivéssemos no tribunal, talvez se justificasse a sua atitude, mas numa reunião como esta, de que adianta enfeitar-se alguém inutilmente com discursos vazios. Sócrates, creio também que não adianta nada, Laques. Porém vejamos se Nisses não está convencido de que disse alguma coisa, ou se fala apenas por falar. Peçamos-lhe que nos, esclareça a sua maneira de pensar. Se nos parecer que sua proposição está certa, concordaremos com ele. Caso contrário, cuidemos de instruí-lo. Laques, caso estejas disposto, Sócrates, a continuar a interrogá-lo, continua. Eu acho que já o interroguei o suficiente. Sócrates, nada me impede fazê-lo. Assim, vou interrogá-lo por mim e por ti. Laques, como quiseres. Sócrates, diz-me uma coisa, Nisses, ou melhor, diz-nos, porque esta pergunta é tanto minha como de Laques. És de opinião que a coragem é o conhecimento do que é de temer e do que não é. Nisses, foi o que eu disse. Sócrates, não é dado a todo mundo saber isso. E, uma vez que nem o médico nem o adivinho sabem, só poderão ser corajosos depois da aquisição desse conhecimento. Foi isso, o que disseste? Nisses, isso mesmo. Sócrates, então, segundo o provérbio, não sendo coisa que qualquer porco conheça, não haverá porco corajoso. Nisses, penso que não. Sócrates, é evidente, Nisses, que não admites pudesse ter sido corajoso, nem mesmo o javale de crônio. Não digo isso como pilheria, pois estou convencido de que quem afirma tal coisa, necessariamente terá de negar que os animais sejam corajosos, salvo se aceitarem que alguns podem alcançar determinada sabedoria que raros homens chegam a compreender, em virtude de sua dificuldade, mas que um leão, um leopardo, ou qualquer javale possam adquirir. Porém tanto o leão como o veado, o macaco e o touro serão, por natureza, igualmente corajosos para quem define a coragem como fizeste. Láques, muito bem, Sócrates, pelos deuses. Responde-me seriamente, Nisses, se admites mesmo que sejam mais sábios do que nós os animais que, no consenso geral, são tidos como corajosos, ou terás, por ventura, o ousio de ir de encontro à opinião estabelecida, negando-lhes coragem. Nisses, em verdade, Láques, jamais qualificarei de corajoso nenhum animal, ou o que quer que seja, que apenas por ignorância não revele medo, será temerário e fátuo. Ou queres que, chame também as crianças de corajosas, que, por ignorância, não têm medo de nada? No meu, modo de ver, são coisas diferentes, ser corajoso e não ter medo. A meu ver, a coragem aliada à prudência, é a panágio de muito poucas pessoas, ao passo que não tem números que revelam temeridade e audácia, de par com a ausência de medo, isso tanto entre homens, mulheres e crianças, como entre os animais. O que, com a maioria das pessoas, denominas coragem, eu chamo temeridade. A coragem prudente é que me refiro. Láques, estás vendo, Sócrates, como ele se enfeita com suas próprias palavras? Tenta, negar merecimento às pessoas tidas por todo o mundo como corajosas. Nícias, não é assim, Láques, tranquiliza-te. Estou pronto a considerar-te sábio, tu elizímaco, pois que sois corajosos, como também muitos outros atenienses. Láques, nada responderei a isso, embora tivesse o que dizer, para que não me qualifiques de exonência típico. Sócrates, não lhe repliques, Láques, tenho a impressão de que ainda não percebeste que a sabedoria dele vem de nosso amigo Damão. Ora, Damão é assim do frequentador de pródigo, que passa por ser o sofista mais hábil em precisar o significado das palavras. Láques, perfeitamente, Sócrates, ocupar-se com essas sutilezas fica muito melhor num sofista do que num homem considerado pela cidade como capaz de dirigê-la. Sócrates, mas vai bem, meu caro, em quem ocupa altos cargos, uma grande sabedoria. Sou de opinião que merece exame, mas a curar do sentido que Nícias empresta a expressão coragem. Láques, então examina tu mesmo, Sócrates. Sócrates, é o que me disponho a fazer, amigo. Mas não suponhas que vou dispensar tua colaboração. Presta atenção e medita no que vou dizer-lhe. Láques, assim farei, se achas que é preciso. Sócrates, sim, acho. E agora, Nícias, voltemos ao começo. Deves estar lembrado de que, no início de nossa argumentação, consideramos a coragem como uma parte de virtude. Nícias, perfeitamente. Sócrates, havendo tu respondido que se tratava de uma parte, admitiste, com isso, que há outras partes, é que, em conjunto, damos o nome de virtude. Nícias, por que não? Sócrates, então, a esse respeito pensas exatamente como eu. O que eu digo é que, tão bem como a coragem, são partes da virtude, a temperança, a justiça e muitas outras. Pensas do, mesmo modo? Nícias, perfeitamente. Sócrates, bem, até aí estamos de acordo. Consideremos, agora, as coisas que são para temer e as que o não são, para que não as intérpretes de um modo e eu, de maneira diferente. Vou esporte nossa opinião, se discordares dela, procura corrigir-nos. Consideramos perigoso, tudo o que inspira medo, inofensivo, o que não inspira. Porém não são apenas os eventos presentes, ou passados que incutem medo, os futuros também o fazem. Não concordas com isso, Blacks? Blacks, inteiramente, Sócrates. Sócrates, aqui tens, Nícias, nosso modo de pensar, terríveis, para nós, são os males por vir, inofensivos, os bons eventos futuros, ou que, pelo menos, não sejam maus. Concordas com, nossa proposição, ou diferes dela? Nícias, concordo. Sócrates, e das o nome de coragem ao conhecimento dessas coisas. Nícias, perfeitamente. Sócrates, passemos agora ao exame do terceiro ponto, para ver se também pensas como nós. Nícias, qual será? Sócrates, vou dizer-te. Eu e este aqui somos de opinião, que quando há ciência, ou conhecimento de alguma coisa, não se trata de um conhecimento dos fatos que passaram, para saber como se passaram, nem de outro do que acontece, para saber como acontece, nem de outro, ainda, sobre a melhor maneira, porque poderá vir a realizar-se o que ainda não se tornou realidade, porém de um único conhecimento. Por exemplo, em todos os tempos não se ocupa outra ciência com a saúde, se não tão somente a medicina, que é uma única, e que estuda o que se passou, o que está acontecendo e o que se dará, da maneira porque vai dar-se. O mesmo se, verifica com a agricultura, em relação com o que a terra produz. No que entende com a guerra, vos mesmos podeis, testemunhar que a estratégia, entre outras coisas, se ocupa com a previsão dos acontecimentos, e não se considera em situação de receber ordens da arte do adivinho, mas de dirigí-la, por saber melhor do que é o que acontece, ou pode acontecer na guerra. Por isso, mesmo, a lei não coloca o general sob as ordens do adivinho, mas o inverso, o adivinho sob as do general. Podemos falar dessa maneira, Blacks. Blacks, podemos. Sócrates, e tu, Nícias, estás de acordo conosco, que a respeito das mesmas coisas, é a mesma ciência que as conhece, quer sejam presentes, quer passadas, quer futuras. Nícias, estou, Sócrates, pois assim me parece que é realmente. Sócrates, nesse caso, meu caro, segundo o que disseste, coragem é conhecimento do que é de temer e do que é de confiar, não é verdade? Nícias, certo. Sócrates, mas o que é de temer e o que é de confiar, conforme já admitimos, é o bem futuro, com relação a este, ou o mal por vir, com relação àquele. Nícias, perfeitamente. Sócrates, e, também, que a mesma ciência se ocupa com as mesmas coisas, tanto futuras, como de qualquer tempo. Nícias, é assim, de fato. Sócrates, então, coragem não é apenas conhecimento do que é de temer e do que é de confiar, não diz respeito apenas aos bens e aos males futuros, mas também aos do presente e aos que já se realizaram, ou como quer que se comportem, justamente como os demais conhecimentos. Nícias, é o que parece. Sócrates, em tua resposta, Nícias, deste-nos a definição de cerca de um terço da coragem, conquanto nessa pergunta se referisse a toda a coragem, o que ela seja. Agora mesmo, ao que parece, pelo que disseste, coragem não é apenas o conhecimento do que é de temer e do que é de confiar, mas de todos os bens e todos os males em geral, de qualquer jeito que se comportem, conforme se deduz do teu discurso, na definição de coragem. Mudaste de opinião, ou pensas assim mesmo? Nícias, penso assim mesmo, Sócrates. Sócrates, o varão felicíssimo. Há créditas que possa carecer de alguma parte da virtude quem conhecer todos os bens, sob qualquer modalidade que se apresentem, como se realizam, como se realizaram, e como poderão vir a realizar-se, e a mesma coisa com relação aos males. E, achas que semelhante criatura ainda necessite de temperança, ou de justiça, ou de santidade, que é tudo de que ele necessita para precaver-se tanto da parte dos deuses como da parte dos homens, contra o que é perigoso e o que não é, e para alcançar a maior soma de bens, visto saber como comportar-se com relação a todos eles. Nícias, há muita verdade, Sócrates, no que disseste. Sócrates, sendo assim, Nícias, de acordo com tua última proposição, a coragem não é uma parte de virtude, porém toda a virtude. Nícias, é o que parece. Sócrates, porém antes afirmamos que a coragem era apenas uma das partes da virtude. Nícias, afirmamos, realmente. Sócrates, porém nossa última conclusão é diferente. Nícias, parece que sim. Sócrates, nesse caso, Nícias, não descobrimos o que seja coragem. Nícias, não, realmente. Láques, no entanto, meu caro Nícias, eu estava certo de que a descobririas, pela maneira desdenhosa por que me trataste, quando eu respondi as perguntas de Sócrates. Tinha esperança, de que com a sabedoria de Damão virias a descobri-la. Nícias, fazes bem, Láques, em não te amofinares, por te teres revelado inteiramente ignorante a respeito da coragem. Só o que te interessa é vir eu a estadiar também a minha ignorância nesse ponto. Pelo que vejo, para te carece de maior importância ignorarmos ambos, eu e tu, as coisas que qualquer pessoa de préstimo precisaria conhecer. A meu ver, procedes como todo mundo, pois não te enxergas e só olhas para os outros. No que me diz respeito, creio ter-me expressado regularmente bem sobre o assunto em discussão. E se, em algum ponto, minha explicação foi defeituosa, mais para adiante poderei corrigi-la com o auxílio de Damão, que tu presumes ridicularizar, muito embora nunca tenhas visto Damão, ou com a ajuda de outras pessoas. E uma vez consolidada a minha doutrina, ensinar-te-ei com a maior boa vontade o que souber, pois vejo que ainda precisas aprender muito. Laques, é sábio, Nícias. Não obstante, aconselho-lhes ímaco, aqui presente, e milécias a desistirem de pedir nossa opinião, a minha e a tua, no que respeita a educação dos filhos, e a não permitirem que Sócrates se retire, como eu disse no começo. É o que eu faria, se meus filhos estivessem em idade disso. Nícias, neste ponto estou de inteiro acordo contigo. No caso de querer cuidar Sócrates da educação dos rapazes, não precisarão procurar outra pessoa. Se ele concordasse, eu mesmo lhe confiaria com todo gosto o meu nisserato. Porém, sempre que lhe falo nisso, ele se esquiva e me indica a outra pessoa. Experimenta, lesímaco, se Sócrates atende com maior boa vontade ao teu pedido. Lesímaco, é de esperar que atenda, nisses, pois estou pronto a fazer por ele o que não faria por ninguém. Que dizes a isso, Sócrates? Aceitas o convite e declaras-te disposto a cooperar para o aperfeiçoamento dos rapazes? Sócrates, fora muito mal feito da minha parte, lesímaco, negar a minha colaboração para o aperfeiçoamento de quem quer que seja. Se na conversação que mantivemos neste momento eu me tivesse revelado competente, e carecentes de conhecimento nisses e laques, fora justo escolher diz-me, de preferência a outro qualquer, para levar a cabo essa incumbência. Porém agora, todos nós nos encontramos em igual dificuldade. Como poderá, então, um de nós ser escolhido, de preferência aos outros? Quer parecer-me que nenhum deverá ser escolhido. Porém, uma vez que as coisas chegaram a este ponto, dizem-me como vos parece o seguinte conselho, sou de opinião, amigos, tudo isto deverá ficar apenas entre nós, que nós quatro precisamos procurar, cada um para si mesmo, com o maior empeno, o melhor professor possível, é o de que mais necessitamos, e depois, também, para os rapazes, sem olharmos despesas ou o que quer que seja. O que não aconselho é ficarmos como estamos. E se alguém, zombar de nós, por irmos à escola na idade em que estamos, amparar-nos-emos na autoridade de Homero, quando afirma que a vergonha é ruim companheira de quem necessita. E sem, concedermos a mínima atenção ao que possam falar, cuidemos, um tempo, com todo o empeno, da nossa educação e da dos rapazes. Lesímaco, o que dizes, Sócrates, me agrada, e como sou o mais velho, quero ser também o mais interessado em aprender juntamente com os rapazes. Porém atende ao meu pedido, não deixes de ir amanhã cedo à minha casa, para prosseguirmos na consulta sobre este mesmo assunto. Por agora, ponhamos ponto em nossa conversação. Sócrates, farei o que disseste, Lesímaco, amanhã cedo irei à tua casa, se Deus quiser.